Boa noite, senhores vereadores, boa noite ao público presente. Eu vou começar a minha fala apenas para colocar a minha percepção que talvez o vereador Palinha deve estar preocupado com as eleições desse ano. E as diferenças entre criação de cargos para servidor público e diferenças para gratificação. Há diferença também quando é nomeado no ano eleitoral e quando não é nomeado no ano eleitoral. A legislação disciplina tudo isso. Realmente, se na época acontecia isso aqui na Câmara, nossos assessores jurídicos eram apenas cargos de confiança, cargos comissionados, onde ainda existem esses cargos de confiança. Mas o Tribunal de Contas vem pedindo aprimoramento. Hoje nós temos procurador jurídico na Câmara Municipal. E não concordo, não concordo. Tem que ter a tramitação correta, tem que ter o tempo correto. É papel da Câmara. Agora, se a Câmara faz isso, tem que falar, tem que denunciar, tem que apontar. Mas buscar os documentos, tem que informar. O que é gratificação? O que é abertura de vaga na estrutura administrativa do governo para poder chamar no concurso público? Hoje o vereador Sargento Laudo colocou aqui requerimento para chamar do concurso público pintor, outros cargos, e é proibido nomear a partir de três meses antes da eleição. Então, está pedindo hoje, hoje é 4 de junho, até 3 de julho é o tempo. Dá tempo, se o prefeito quiser. Mas eu duvido muito que ele vai chamar funcionário do concurso público nesse período. Porque não pode nomear. Uma coisa é criar o cargo, outra coisa é fazer a nomeação. Então, essas diferenças é para quem estuda, interpreta a legislação, para poder explicar direitinho para a população. Só para dar uma resposta para a Vossa Excelência. E quero dizer que eu ainda não recebi do Poder Executivo, da Prefeitura, quais foram os valores detalhados, relacionados a sentenças judiciais de um milhão e meio que foram pagas no ano de 2023. Foi informado aqui na Câmara Municipal, na prestação de contas. E é importante que a gente saiba do que se refere a essas sentenças judiciais. Eu ouvi uma informação de que havia 600 mil reais de multa porque o secretário de Finanças deixou de comunicar a Previdência sobre os pagamentos do CTPS. E foi notificado, não informou e não tinha funcionário suficiente na secretaria dele. E os funcionários não deram conta da demanda de serviço. E essa informação não foi repassada. E aí a Prefeitura recebeu 600 mil reais de multa, em torno disso, aproximadamente. Agora, quem vai pagar? A população. O que vai pagar? Aí, quando ele viu que não tinha funcionário para atender a grande demanda de trabalho, aí ele chamou do concurso público, dois contador, e aí aqueles funcionários mandou para a Concer, para apurar a responsabilidade. Responsabilidade não é a do secretário de Finanças, que não põe funcionário lá para atender a quantidade de demanda. Mas a população agora vai ter que pagar essa multa. Então, eu quero saber quais são os valores totais de um milhão e meio e saber se vai vir identificada essa multa de 600 mil reais. E é claro que não vai ficar só no âmbito administrativo de quem é a responsabilidade. Não basta jogar as costas no servidor. Quero dizer também que a CPFL está bem rápida na resposta dos requerimentos nossos. Eu fiz um requerimento semana passada pedindo a substituição de um poste de madeira ali na Camilo Mazzoni, onde a base do poste estava toda corroída, precária, por conta das chuvas. E foi semana passada, já houve uma resposta dizendo que já iria fazer a vistoria e, havendo a emergência, a gravidade, o risco, iria trocar emergencialmente. Só se não fosse emergencial, levaria o tempo de 120 dias. Então, muito bom a CPFL dar essa resposta rápida para nós. Também aguardo uma resposta da concessionária Rodovias do Tietê, porque ali em frente, o bairro do Jardim Tropical, a população vem solicitando uma atenção grande das rodovias, da concessionária. Porque os veículos que vêm de Rubião Júnior e passam, e vêm pela rodovia, e quando chegam em frente ao posto de gasolina, o bairro ali do Jardim Tropical, a faixa da mão esquerda é pintada, a pintura de solo de sinalização, aonde joga os veículos para a direita. Só que os veículos, sendo uma faixa, não obedecem. Vão pela, passa por cima da faixa, e aí, quando tem ali em frente ao posto, a entrada dos moradores, que está vindo no sentido contrário para entrar, tenha causado acidentes por conta desses veículos que vêm pela mão esquerda, e não a funila pela mão direita. E, então, foi sugerido para que substitua essa sinalização de faixas, aonde joga os veículos da esquerda para a mão direita, para formar uma fila de mão única no trecho compreendido entre o posto de gasolina, ali no Jardim Tropical, para evitar acidentes. Sugere, então, que substitua essa faixa de sinalização para aqueles tipos de dispositivos tartarugas, para que discipline um pouco aquela rodovia, e os veículos, os condutores sejam mais disciplinados, e, quando tiver que sair da mão esquerda, ir para a direita em fila única, precavendo a entrada dos veículos para o Jardim Tropical, isso seja efetivamente, funcione. Então, é isso na noite de hoje, que eu gostaria de estar falando. Quero dizer também que, no sábado, tivemos em frente a Sabesp, resistindo em relação à privatização, à desestatização, que o governador Tarcísio pretende fazer, ele tem autorização da Assembleia Legislativa, e pretende fazer o leilão para vender as ações da Sabesp, aquelas que compreendem ao governo do Estado, aquelas que ainda estão na mão do poder público, que é a maioria das ações. Infelizmente, aqui, nessa Câmara, foi aprovado um novo contrato de concessão, para que o governador, ao vender as ações, Botucatu vai junto, e Botucatu vai junto de graça, porque, quando foi feito o contrato, em 2010, pelo governo João Cury, a renovação, aquela renovação por 30 anos, a Prefeitura de Botucatu, o município, recebeu uma joia financeira de R$ 37 milhões, porque Botucatu dava lucro, porque a arrecadação da tarifa é boa. Agora, vai esse contrato novo, que foi aprovado nessa Casa, com voto contra, meu, da vereadora Alessandra, e do vereador Abelardo, prorrogando para mais 20 anos, de 2040 para 2060, sem ganhar nada em troca, e sem ter a discussão adequada dentro dessa Câmara Municipal, depois que o projeto entrou na Câmara, junto com a população, sem ter o relatório do impacto financeiro, de se era vantajoso ou não era vantajoso, e foi, sim, feito parecer o conjunto, em um dia, um projeto de 250 páginas. E nós estivemos lá na Sabesp para poder mostrar para a população, para mostrar para a sociedade que nós vamos resistir, sim, nós vamos resistir até o fim. E eu, como presidente do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, nós estamos entrando com uma ADIM, uma ação direta de incondicionalidade, porque essa Casa houve abuso de poder, não tramitou em todas as comissões. A minha Comissão de Direito Consumidor, Direitos Humanos, Defesa do Cidadão, não passou para a minha comissão, não teve audiência pública, não foi solicitado o relatório de impacto financeiro, e foi assim, entregue facinho para o governador, vender para os acionistas da Bolsa de Valores. E aí, no futuro, nós vamos chorar com a conta de luz para a população pagar no preço altíssimo. E a gente resiste, sim, porque água é um bem essencial para a vida. Boa noite a todos. E aí E aí Obrigado.